Diácono é preso, acusado de estuprar a enteada. De acordo com a polícia, ele chegou a confessar o crime para pastores da igreja. Muro desaba e pedreiro fica ferido. A vítima trabalhava num condomínio em Guarapari. Teto desaba em apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. Moradores reclamam que outras residências do mesmo condomínio também estão com problemas. Homem passa entre roletas duplas do Transcall. A estrutura foi colocada para evitar justamente esse tipo de ação. Famílias retiradas do prédio do antigo IAPI, em Vitória, ocupam outro imóvel no centro da capital. Elas alegam que não tem para onde ir e reclamam da falta de assistência do município. Bases da polícia militar vão ser instaladas em terminais do Transcall. O objetivo é inibir ações criminosas. Homem acusado de sequestrar uma família é preso no norte do estado. Ele já tinha 17 passagens na polícia. Emissão de passaporte é retomada, mas a espera pelo documento continua. Aqui no Espírito Santo, cerca de 4 mil pessoas estão na fila. E um lugar de diversão e aprendizado. O projeto atende crianças de bairros carentes de Vila Velha, mas passa por dificuldades e precisa de ajuda para não fechar as portas. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Diácono é preso acusado de violentar a enteada. De acordo com a polícia, ele chegou a confessar o crime para pastores da igreja. Ele trabalhava como garçom, era diácono da igreja e morava há 6 anos com a vítima de 12 anos de idade, enteada dele. Este homem de 35 anos é acusado de estuprar a criança dentro da própria casa, como confirma o delegado. A criança disse que no momento em que sua mãe saía para trabalhar, ele retornava antes, ele era garçom em um restaurante, então ele passou a ter desejos sexuais, na palavra dele, em relação a essa criança. E a partir daí, então, ele passou a aliciá-la e passou a ter relações sexuais com a criança. O crime foi praticado duas vezes, uma no dia 7 deste mês e outra no dia 10. O delegado conta que o inquérito foi aberto no dia 12 e hoje, logo após o almoço. O padrasto foi preso no restaurante em que trabalhava em Cariacica. Diante da situação, ele confessou o crime para a família, para os pastores da igreja e para a polícia. Ele era diácono em uma igreja, foi feita uma reunião dos membros da igreja, ele confessou perante esses membros e hoje aqui também, ao ser interrogado, ele também reiterou essa confissão e contou que realmente praticou esse crime, um crime extremamente covarde. A mãe da vítima disse que certo dia ficou desconfiada. Ela contou que o marido começou a ligar perguntando onde ela estava e a que horas ia chegar. Então, no dia 10, a mãe decidiu chegar mais cedo, sem avisar e descobriu o estupro. Quando eu abri a porta, não estava trancada, eu vi minha filha saindo do banheiro, entrando no quarto e ela falou assim, benção mãe, eu deixo a benção, meu filho. E ela entrou para o quarto e falou que ia trocar de roupa. Aí eu chamei ela e ela falou assim, peraí mãe, eu estou trocando de roupa. Só que a luz do quarto estava apagada, eu desconfiei, falei, tem alguma coisa errada e chamei ela de novo. Aí ela saiu, foi coisa de 30 segundos. E aí primeiro eu cheguei na porta do meu quarto e olhei, ele não estava e aí eu resolvi entrar no quarto dela. Quando eu empurrei a porta, a porta voltou. Ele estava atrás da porta, só de cueca e de camisa. E o quarto totalmente escuro. E eu perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele vem cá que a gente tem que conversar e eu, para não assustar ela e sem saber que reação ele podia ter, eu tentei manter a calma, entrei para o meu quarto com ele, fechei a porta e fui perguntar o que estava acontecendo. E ele disse que só queria ver ela sem roupa. E eu insisti e ele falou assim, para dizer a verdade, uma vez eu tentei passar a mão nela. Na delegacia, o acusado não quis dar maiores declarações, mas disse que estava arrependido e que iria se acertar com Deus. Você está arrependido? Sim. De que? Do erro. Que erro? Deus sabe. O padrasto foi indiciado por estupro de vulnerável e vai ser encaminhado para o presídio de Churi em Vila Velha. A mãe não acreditou no que o marido fez depois de seis anos de convivência. Agora, ela só quer justiça. A gente não pode se calar mediante uma situação dessa, porque se a gente se cala com medo, a gente vai viver acuado para o resto da vida e com medo. E para isso que tem a justiça, que é para defender os nossos direitos. É o mínimo que a gente pode pedir hoje. O acusado já foi encaminhado ao presídio. Susto em condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. O teto do banheiro de um apartamento desabou. Outras residências no mesmo condomínio também estão com problemas. Tudo que estava no banheiro, dona Dirce teve que colocar em cima da cama. Shampoo, cremes, tinta de cabelo, enfim. O que você imaginar é que, surpreendentemente, o teto do banheiro dela caiu na madrugada desta terça-feira. Você acredita nisso? Pois é, nem ela até agora consegue acreditar direito. O teto de gesso do banheiro da casa da dona Dirce caiu, era 15 para as 4, né, dona Dirce? A senhora tomou o maior susto, acordou com barulhão. Acordei com barulho. E antes, minutos antes, eu tinha vindo no banheiro. Aí peguei no sono, eu fui para o quarto e peguei no sono. Quando depois eu ouvi aquele barulhão que eu levantei, o teto estava todo caído. E encarar essa dor de cabeça aos 75 anos e morando sozinha, não é nada fácil. Já estava pingando, eu liguei para a caixa. Aí eles mandaram para me retornar depois de 5 dias, se eles não viessem ver. Ontem fez 5 dias, eu não liguei e caiu o teto essa madrugada. Ela mora no conjunto de prédios em Jabaieté, Vila Velha. E no andar de cima aconteceu a mesma coisa com o Mário. Só que no apartamento dele, os danos foram no banheiro e na cozinha. Se ele não tivesse consertado o problema com as próprias mãos, ia estar tudo quebrado também. Do banheiro cair, eu tive que maçar um pedaço. Agora isso daí está assim, ó, frutação, escorrendo a água. Está desse jeito aí que vocês estão vendo. E eu já reclamei, mas eles falaram para aguardar e não sei que dia que vai aparecer. Eu moro aqui sozinho, trabalho fora e quando eu chego está desse jeito aí. E aqui, outros vizinhos têm medo de acontecer a mesma coisa com eles. Quem projetou isso aqui, eu acho que não teve noção do que eles fizeram. Porque os prédios estão rachados, infiltração, paredes desabando. E a gente paga as casas que nós pagamos no apartamento em dias. Quando atrás, eles falam que tem que pagar a multa, tem que pagar isso, pagar aquilo. Infelizmente, a construtora fez o serviço. Nota zero. A Caixa Econômica disse que já acionou a construtora para fazer os reparos. Reclamações podem ser feitas pelo telefone 0800 721 6268. Muro desabe e atinge pedreiro em Guarapari. A vítima retirava pedras decorativas do muro quando a estrutura desabou. Em seguida, teve um deslizamento de terra. O pedreiro, de 26 anos, caiu de costas e, por pouco, não foi soterrado. Ele teve um corte na cabeça e se queixava de dores na coluna. Os bombeiros foram acionados e a vítima foi socorrida. O pedreiro foi levado para a unidade de pronto atendimento de Guarapari. Bases da polícia militar em frente a terminais do Transcall. O objetivo é inibir a ação de criminosos. É um entre-sai de passageiros o tempo todo. Na Grande Vitória, são feitas 22 mil viagens por dia. Isso só no sistema Transcall. E onde tem fluxo intenso de gente, tem muitos roubos também. Para não ser vítima, tem que ficar sempre em alerta. Tem que andar com o celular guardado, escondido, com medo de ser assaltado em ônibus. A vigilância já começa na fila mesmo. Eu acho que eles ficam reparando, né? Desde a fila, aí quando a gente entra no ônibus, não é só dentro do terminal, até dentro do ônibus também é perigoso. Para tentar minimizar esse problema, o governo tem uma nova estratégia. A promessa é instalar nos próximos três meses bases da polícia militar. Num primeiro momento, serão duas. Uma aqui na serra, do lado de fora do terminal de Laranjeiras, e outra lá na frente do terminal de Campo Grande, em Cariacica. Esses locais são prioridade por causa do histórico de crimes que possuem. Foram muitos os casos de assaltos e tumulto que já mostramos aqui no TN. No início do ano passado, um homem invadiu o terminal de Campo Grande com um machado na mão. Ele disse que queria arrancar cabeças e a confusão acabou em tiros. Para conter o criminoso, um vigilante disparou três vezes. Quando você trabalha dentro da segurança pública, você faz uma análise de locais de crime, você faz um estudo do mapa do crime. Locais com grande circulação de pessoas pressupõem grande circulação de bens passíveis de crimes. Então sim, eu acredito que a presença da polícia militar, a presença do Estado através de sua força de segurança preventiva, sensiva, fardada, que é a polícia militar, ela é sempre válida. Bem na frente do terminal de Laranjeiras tem uma delegacia. Mas a presença da polícia ali não inibe a ação de criminosos. O especialista em segurança explica que se for mesmo instalada uma base da PM, será diferente. É que a polícia militar trabalha com foco na prevenção, enquanto que a civil age depois que o crime acontece. Nós temos a polícia administrativa, preventiva, sensiva, fardada, que é a polícia militar, que é aquela polícia que vai atuar antes da prática do crime. Polícia fardada atua de forma preventiva para inibir o crime. E a polícia civil, polícia judiciária e estadual, ela atua no momento posterior. Ela é a polícia repressiva. É aquela que vai atuar posteriormente ao coerço do crime. Então eu creio que essa conjunção de forças da polícia militar e a polícia civil, com certeza é o somatório e o caminho mais próximo de se esperar para um resultado positivo com relação a essas questões da segurança dos terminais. O fato é que essa novidade é muito bem-vinda. Quem depende do transporte público gostou de saber que em breve vai ver mais policiais por perto. O que vai ajudar, vai. Porque está o roubo aqui, o assalto está constante aqui nessa região. Vale lembrar ainda que é importante cada um zelar pela própria segurança. E como se faz isso, não dando mole para o azar. Os criminosos atuam, tem preferência por quem está distraído, por quem ostenta joias, por quem circula sem a atenção devida, por quem efetivamente se expõe. Locais de grande circulação de pessoas, a prevenção é primordial. Não vai inibir em sua totalidade, mas com certeza reduz bastante o risco de você ser vítima de um crime contra o patrimônio ou até um crime contra a vida. Família é feita refém em Pontal do Ipiranga, no norte do estado. O criminoso acabou detido. David Sepulcro rendeu a família. Obrigou o casal e a filha a pegar o carro e ir até o centro de Linhares. Durante o trajeto, ameaçava as vítimas de morte. Depois, abandonou todos num matagal, mas foi interceptado pela polícia militar e acabou detido. O suspeito já tem 17 passagens pela polícia. Ele foi levado para a delegacia. O drama das famílias retiradas do prédio do antigo IAPI em Vitória. Sem ter para onde ir, elas ocuparam outro imóvel no centro da capital. Este outro prédio, desta vez um edifício privado, abandonado há cerca de 5 anos, é a nova moradia de cerca de 50 pessoas. Famílias que foram abrigadas na quadra comunitária do bairro Piedade, no centro de Vitória, após terem sido retiradas do prédio do antigo IAPI, Instituto de Aposentadorias e Pensões de Industriários, no último fim de semana. A gente foi obrigado a sair da Piedade. A gente sofreu a reintegração de posse no domingo e essas famílias não tinham lugar para onde ir. O centro comunitário da Piedade negociou de a gente ficar lá até hoje. E a gente precisava de um local para onde ir. A gente está aqui para pressionar o governo para programas de habitação. Queremos a desapropriação desse prédio para fim de habitação. Está abandonado há mais de 5 anos e a gente não aceita que mais de 200 prédios e casarões do centro de Vitória estejam abandonados. De acordo com os ocupantes, diferente de outras famílias abrigadas em casas de familiares e amigos, as famílias que estavam alojadas na quadra da Piedade não tinham para onde ir. A quadra tem projetos sociais que funcionam, escolas de artes, então eles precisavam do espaço. Como essas pessoas, essas famílias que não têm realmente para onde ir, onde colocar suas cabeças, aí a gente teve que invadir, ocupar esse prédio. A Prefeitura de Vitória prometeu um galpão na Avenida Vitória para armazenamento dos pertences dos ocupantes que deixaram o IAPI, mas não cumpriu. Todos os móveis e utensílios estão em espaços cedidos por instituições religiosas. Os objetos dessas pessoas foram para o Colégio Agostiniano da Igreja Católica e a Igreja Batista, a fundação da Igreja Batista lá de São Pedro, disponibilizou também um local para armazenar o resto dos objetos das pessoas. De acordo com o pessoal do movimento, o prédio já havia sido ocupado desde a semana passada, mas como eram poucas pessoas, os vizinhos ainda não haviam percebido o que estava acontecendo. Isso só aconteceu hoje de manhã, quando várias famílias também vieram para cá. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória estiveram aqui, mas os manifestantes dizem que só saem por meio de uma ordem judicial. As famílias reclamam que a Prefeitura tem sido omissa desde a época da Fazendinha e garantem que, enquanto não houver acordo, vão continuar com as ocupações. A gente vai sair só no momento de uma ordem judicial que, na verdade, obrigue que a gente saia. Sairemos pacificamente, assim como fizemos no prédio lá do IAPI. Bom, a Prefeitura de Vitória disse que mantém diálogo com as lideranças do movimento e cadastrou as famílias interessadas. Quem não fez o cadastro deve procurar os centros de referência de assistência social do município. Quase 4 mil pessoas aguardam a emissão do passaporte aqui no estado. A produção do documento já foi retomada em todo o país. O processo para solicitar o passaporte continua rápido. Já o prazo para receber a caderneta ainda deve permanecer em ritmo lento. Ainda bem que a Dona Maria não precisa do documento com urgência. Graças a Deus, não esperava nem que isso fosse acontecer, né? Mas como é para dezembro, é férias da neta e eu vou passar com ela. Agora é aguardar para fazer uma boa viagem, né? Se Deus permitir. No dia 27 de junho, a produção de passaportes foi suspensa por falta de recursos. Quase um mês depois, a Casa da Moeda retomou a produção das cadernetas. No Brasil, cerca de 175 mil pessoas ainda não receberam o passaporte. Aqui no Espírito Santo, quase 4 mil pessoas aguardam o passaporte. A Casa da Moeda estima que em até 40 dias a produção será normalizada. Já o prazo de entrega da caderneta ainda não é possível estimar. Quem fez as solicitações, compareceu até o posto de atendimento e fez todo o procedimento, a partir do dia 28, a gente não consegue dar a data da entrega. O que é que deve ser feito? Sempre que o usuário faz o cadastro no site, no momento em que ele faz o cadastro e o agendamento, ele informa o e-mail. A partir do momento em que a caderneta chegar aqui, a nossa unidade, será encaminhado o e-mail para esse endereço eletrônico informado pelo usuário e ali ele vai ter certeza que a caderneta já chegou. A gente não pode dizer quanto tempo vai demorar, mas a Casa da Moeda está trabalhando no regime de 24 horas, então a gente entende que vai chegar em pouco tempo, mas a gente não consegue dizer quanto tempo. Bom, para solicitar a emissão do passaporte, é preciso fazer o agendamento no site pf.gov.br. A estimativa é que o serviço seja regularizado em até cinco semanas. O espaço oferece reforço escolar, almoço e diversão para crianças de bairros carentes, mas corre o risco de fechar as portas. Veja na reportagem de Rafael Schuller. É hora da gincana no Projeto Social Dom Mauro, em Paú, Vila Velha. A criançada brinca e se diverte com as atividades esportivas. Nesta instituição, crianças e jovens de 7 a 17 anos têm todo esse apoio sem custo nenhum. Eu acho legal, divertido e brinco muito de correr, mas tem algumas vezes que não existe tudo, tem que estudar, é importante. O projeto atende 45 crianças e há 10 anos oferece atividades no período de contraturno da escola. Assim, as crianças têm o que fazer e o que aprender, mas para oferecer tudo isso, a instituição tem um custo. A gente sobrevive através de apoio de pessoa física, jurídica, doações também. E o problema é que de dois meses para cá, apareceram algumas dificuldades. Basicamente, os recursos não estão dando conta de cobrir os gastos. Energia, água, comida, os funcionários também, tanto os educadores quanto o pessoal da faxina. E com essas dificuldades, a coordenação teve que fazer algumas mudanças, como, por exemplo, a suspensão da aula de informática. Nós estamos aqui no laboratório, que está todo equipado, cheio de computadores, mas não tem nenhuma criança, porque eles não têm mais como pagar o professor. Então, para tentar reverter esse quadro e não cancelar mais nenhuma atividade dessas crianças, a instituição vai promover um evento com o objetivo de arrecadar fundos. E para ajudar esses três intercambistas, que fazem trabalho voluntário, se disponibilizaram a contribuir no que for preciso. Juntos com a instituição, tiveram essa ideia como forma de ganhar algum fôlego. Mas o que eles precisam mesmo é de ajuda para manter essas crianças ocupadas, distantes de todo aquele risco que existe em regiões de periferia. O Vitor mora perto do projeto e vai andando todos os dias. Ele sai da escola e vai direto. Se não fosse essa instituição, durante a tarde, ele não estaria fazendo nada. Se, de repente, amanhã falasse para você que não tem mais projeto, como é que você ia se sentir? Mal. Muito triste. A gente faz o apelo, né, para que a comunidade venha, participe. Afinal de contas, a gente está aqui já há 10 anos, né? Muitas crianças que hoje já são adultos, passaram por aqui. Então, o projeto beneficiou e modificou a vida de muitos aqui. Que trabalho bacana, né? Para ajudar o projeto, é só entrar em contato pelo telefone 3386-9817. E a seguir, passou pelo meio, passageiro dá um jeito de pular a roleta dupla do Transcall. A gente já volta. Nem a roleta dupla do Transcall consegue impedir espertinhos de não pagar a passagem. O vídeo mostra o homem passando pelo espaço que existe no meio da estrutura. De acordo com a CETURB, 100 mil pessoas pulam a roleta por mês. O prejuízo é de quase 400 mil reais. Estudos já mostraram que o número de escapulidas reduziu em quase 90% nas linhas onde as roletas foram instaladas. E como está em teste, a estrutura pode ser ajustada. Bom, se colocasse um chapão ali, de repente, resolveria tudo, né? Ou as pessoas tivessem mais educação também. Para você, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.